Após 19 anos de espera, nesta quinta-feira foi inaugurada a estação aeroporto do metrô. O evento contou com a presença de diversas autoridades políticas, como vereadores de Salvador e Lauro de Freitas, deputados estaduais e federais, senadores, além da prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, o vice-governador João Leão e o governador do estado da Bahia, Rui Costa. E agora vem o metrô facilitando a mobilidade das pessoas, melhorando a qualidade de vida dos municípios de Lauro de Freitas. Agora com a estação aeroporto, o metrô de Salvador passa a ter 20 estações e 8 terminais de integração. A expectativa é de que os moradores de Lauro de Freitas façam o trajeto do aeroporto até a Lapa em 35 minutos e que cheguem à região do Iguatemi em apenas 25 minutos. Durante a coletiva de imprensa, o governador ressaltou a dimensão da obra, que se tornou modelo para outros estados. Fico orgulhoso disso, desse projeto ter se tornado, não só uma referência nacional exitosa de um modelo de obra pública, mas também fico orgulhoso disso ter se tornado um modelo internacional que hoje várias empresas do mundo vêm conhecer, saber qual foi o arranjo que foi montado, qual foi a estrutura licitatória que foi montada. Então, esse sonho foi sonhado lá em 2012, quando a gente assinou junto com o então prefeito Salvador, que era vice, Edvaldo Brito, quando assinamos junto com o governador Jacques Wagner, a vinda do metrô para Lauro de Freitas. E agora o governador Correria Rui Costa realiza esse sonho. Então, inaugura a primeira estação de Lauro de Freitas, que é a estação aeroporto, e em breve vai estar inaugurando a estação de transbordo, que também é em Lauro de Freitas. E é a porta de entrada para Lauro de Freitas, a porta de entrada para o litoral norte e a porta de entrada para a Bahia, que é quem desce do aeroporto, vai passar pela estação aeroporto, que é dentro de Lauro de Freitas, que vai estar abrindo as portas para toda a Bahia. A nova estação segue o mesmo padrão das outras já inauguradas, com escadas rolantes, elevadores e adaptação para pessoas com necessidades especiais. A ela também será integrado o terminal de ônibus municipais e intermunicipais. A área terá capacidade para receber até 70 coletivos por hora, além de atender cerca de 100 mil passageiros por dia.